O site Pleno News destaca Doeu no coração ver Daniel Silveira preso Diz Bolsonaro Confira na íntegra o que o chefe do executivo disse Eu não posso entender um parlamentar ficar preso durante sete meses E se errou, como todos nós podemos errar A pena jamais seria essa Qual o limite de certas pessoas no Brasil? Qual o limite dessas pessoas? Doeu no coração ver um colega preso Será que queriam que eu tomasse medidas extremadas? Como é que ficaria o Brasil perante o mundo? Possíveis barreiras comerciais Problemas internos Obrigado por assistir! Obrigado! Obrigado!